Olá, eu me chamo Leilaine. Hoje eu quero compartilhar com você algo que marcou a minha vida. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você já se sentiu culpada na vida? Quem não teve sentimento de culpa por ter feito algo errado ou por ter deixado de fazer algo importante? Provavelmente todos nós. O sentimento de culpa é doloroso e com ele surgem também outros desconfortos emocionais, como raiva, medo, complexo de inferioridade, apatia. A culpa também causa problemas físicos, como insônia, alteração de peso, cansaço inexplicável, alergias, queda de cabelo, enxaqueca e até câncer. A culpa nos impede a felicidade e realização dos sonhos, porque nos rouba a paz. A culpa é cruel, especialmente quando não é admitida. É como um ácido corrosivo que cai em uma das páginas da nossa vida e danifica todas as outras, afetando lentamente nossa mente e o nosso corpo. Claro que culpar os outros pelo que estamos vivendo e sentindo é mais fácil. Quando nosso orgulho toma posse dos nossos pensamentos, não ouvimos conselhos, nos sentimos ofendidos, nos enchemos de rancor, até que a raiva vem e atitudes inconsequentes podem ser tomadas. Mas é possível eliminar a culpa. A culpa é um sinal de alerta, é uma pausa e se dermos a devida atenção a ela, vamos conseguir refletir e entender onde erramos. E ter humildade para corrigir a rota. A culpa pode ser fatal, quando o orgulho e o egoísmo nos impedem de chegar ao arrependimento, o que nos leva a outras culpas. Mas existe solução para o conflito da culpa. E a jornada do perdão é real, porque a culpa confessada é perdoada. Como é feliz aquele que tem suas culpas apagadas? Você está cansada de se sentir culpada? Você tem chorado quando ninguém está vendo? Chega disso! Não há motivo para deixarmos a culpa continuar nos matando. Eu quero te convidar para um evento. No dia 27 de maio, às 16 horas, vai ser um evento espetacular, de muita amizade e oração. Até lá!